E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estou aqui no nosso segundo destino de viagem em João Pessoa, na Paraíba. Estou aqui tomando a minha aguinha de fogo, me hidratando um pouco e fazendo uma caminhada em busca dos ingredientes para a nossa próxima receita. E se eu fosse você, não perdia um minuto desse vídeo. Vai estar demais! Olha essa imagem, gente! Genial! E aí galera, já estou aqui e esses são os principais ingredientes para a nossa receita aqui de João Pessoa. Olha essa peça de carne de sol, gente! Uma caixeira E a manteiga de garrafa. Já conseguem imaginar qual será essa delícia? Então, continuando a série, esta cozinha não é minha. O Cozinhando com a Lidia de hoje vai dividir com vocês uma receita deliciosa, típica aqui de João Pessoa. Hoje nós vamos preparar um delicioso escondidinho de carne seca à base de maca xeira. Para essa receita a gente vai precisar Manteiga de garrafa Alho triturado Cebola cortada em cubinhos Requeijão Creme de leite Sal A macaxeira Mandioca ou aipim Aqui ela já foi cozida com sal e espremida, tá gente? A nossa carne de sol, aqui já triturada, eu falei carne seca, não, aqui é usada a carne de sol, tá gente? Carne de sol já cozida também, dessalguei ela com antecedência, coloquei para cozinhar, triturei e é o que a gente vai usar. E mussarela fatiada Não se preocupe com as quantidades que eu vou deixar logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora então começar a preparar essa delícia? Então aqui gente, eu já tenho uma panela aquecida, eu vou colocar 3 colheres de manteiga de garrafa E vou colocar a cebola Para fritar Vou deixar a cebola fritando um pouquinho, vou acrescentar o alho Quando estiver douradinho, eu volto aqui para mostrar para vocês Então, já estou aqui com a cebola e o alho, dourados na manteiga, um cheiro incrível nessa cozinha Eu vou entrar com a nossa carne, tá gente? Vamos dar uma mexida Como eu falei para vocês, eu já cozinhei, eu tinha dessalgado ela E depois eu voltei a colocar um pouquinho do sal na água Que era só para corrigir, o tanto que eu sabia que ia ser suficiente para temperar essa nossa carne Refoguei, vamos entrar com o requeijão Aí o requeijão a gente coloca, estou colocando 2 colheres para ver se é o suficiente Se não for, a gente coloca mais Abaixar um pouco o fogo Vou colocar um pouquinho mais do requeijão Acho que pode tudo, viu gente? Foi um copo de requeijão Vou terminar de misturar aqui e já volto com vocês E esse é o resultado do nosso recheio Um recheio bem cremoso, gente Bem cremoso Vou reservar para a gente começar a fazer o nosso purê Nosso creme de macaxeira Aqui eu já estou com uma panela já aquecida Nós vamos entrar com a nossa manteiga Para essa quantidade Porque o purê pede bastante manteiga, tá gente? A panela já estava quente Então não preciso demorar para colocar a nossa mandioca A nossa macaxeira Vou envolver toda essa mandioca nessa manteiga E já volto no próximo passo Com a nossa mandioca devidamente misturada na manteiga A gente vai entrar com o creme de leite Vou misturar bem Já mostro para vocês o resultado Essa é a textura do nosso purê Já fiz a correção do sal Já temos as nossas duas preparações feitas Agora vamos partir para a montagem Então aqui nós vamos entrar com uma camada do nosso creme por baixo E vamos cobrir com o nosso recheio Cobrimos com mais uma camada do nosso creme por baixo Gente, eu estou fazendo um refratário menor Para estar consumindo Agora Por quê? Porque você pode estar fazendo mais de uma porção E congelar Porque aí você vai ter o seu escondidinho Depois só retirar do freezer e levar ao forno E você vai ter o seu escondidinho aí reservado, guardado E vamos cobrir agora com mussarela Agora vou levar nosso escondidinho No forno pré-aquecido a 200 graus Mais ou menos uns 15 minutos Ou você vai acompanhando aí Você vai saber mais ou menos o seu gosto de estar tirando ele Como as preparações estão quentes Mas é derreter o queijo mesmo E vamos ver se esse queijo aqui dá aquela bela gratinada Então galera Já tirei o nosso escondidinho do forno E esse foi o resultado Só que antes de partir Para aquela degustação Já vou pedindo para você Se gostou desse vídeo Já deixa o seu like Comenta lá embaixo do vídeo Compartilha com seus amigos Nas suas redes sociais Quero agradecer muito o pessoal Que vocês estão se inscrevendo no canal E se você ainda não se inscreveu Se inscreva E ativa o sininho de notificações Para não perder mais nenhuma receitinha Cada uma melhor que a outra E agora chega de falar Bora degustar? Está muito quente Quero mostrar para vocês Olha isso daqui E aí E aí Amém. Muito bom, gente. Muito quente, mas muito bom. Gente, eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado pra você que acompanhou esse vídeo. Se gostou desse vídeo vai lá embaixo deixa nos comentários pra mim coloca lá uma hashtag vou fazer esse escondidinho de carne de sol. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo destino. Não perca. Estaremos gravando em Recife. Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. E até lá.